Pedro Jorge Mural 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 Agora canta junto com o biquinho, vai! E aí? Canta junto, vem! E aí? Canta junto, vem! Doites traçoeiras, se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até fazer você chorar Mas Deus te quer sorrir Elas gostam da minha voz no ouvido E sentir o meu cheiro Uma vibra linda Elas gostam de sentar no perigo Se envolver sem medo Sem pensar no rito E se apaixonar no cowboy Bota com calma, bebê Depois do pé vem Sabe que nós faz bem gostosinho Eu chamei ela pra roça Ela me pediu assim Rosa, roça em mim Rosa, roça em mim Tira o chapéu e a bota Que eu te boto gostosinho Bota, bota, bota gostosinho Hoje tu vira o olho Calofando gostosinho Rosa, roça em mim Rosa, roça em mim Tira o chapéu e a bota Que eu te boto gostosinho Bota, bota, bota gostosinho Bota, bota, bota galofão Chama! Pedro Jorge Mural Eu sou do Kiko Elas gostam da minha voz no ouvido Sentir o meu cheiro Tô lá vivo ali Elas gostam de sentar no perigo Se envolver sem medo Sem pensar no rito E se apaixonar no cowboy É com calma, bebê Depois do pé Sabe que nós faz bem gostosinho Eu chamei ela pra roça E ela me pediu assim Rosa, roça em mim Rosa, roça em mim Tira o chapéu e a bota Que eu te boto gostosinho Rosa, roça em mim Rosa, roça em mim Hoje tu vira o olho Calofando gostosinho Rosa, roça em mim Rosa, roça em mim Tira o chapéu e a bota Que eu te boto gostosinho Bota, bota, bota gostosinho Bota, bota a galopão Dos seus coisinhos Penta a porra Seu nome, telefone, na minha agenda eu apaguei Trampista e na minha noção Não sei se você tem alguém, mas agora é minha vez Ninguém ama tanto tempo e fica sem ligar ao médico Nada desse jeito, certeza, amor, alguém não merece meu respeito Você sabe o que te deu, já nem sei se me fez tão bem Especar o celular Amazenar, apagar, apagar Empurrando o sucesso Pedro Jorge Moral Já mandei mensagem pra lembrar que nada tá aqui hoje Faço um ano sem ficar Só ligar, comprar, ligar pro meu celular É só mandar algum sinal dizendo que isso vai no... É só mandar algum sinal dizendo que isso vai no... Val Gravações O Moral de Serrinha Bahia O Moral de Serrinha Bahia Ainda sinto o gosto do teu beijo Minha vaqueira Eu tento, mas de mim não sai teu cheiro Empregno, não sai Eu tentei, tentei me livrar Mas só sei de amar, de amar Bova que a sua Pentei pra te esquecer de largar da minha vida Sabendo que não dá Queria esquecer Esse amor pelada puta Só me maltrata, bate-bate, me machuca Pedro Jorge Mural Só penso no teu beijo, só penso no teu beijo Queria Só me maltrata, puta Só me maltrata, bate-bate, me machuca Pedro Jorge Mural Só penso no teu beijo, só penso no teu beijo Ainda sinto o gosto do teu beijo Minha laqueira Eu tento, mas de mim não sai, deu o cheiro Empregnou, não sai Eu tentei, tentei me livrar Mas só sei de amar, de amar Bova que a sua Pentei pra te esquecer de largar da minha vida Sabendo que não dá Queria Queria esquecer Esse amor pelada puta Só me maltrata, bate-bate, me machuca Só penso no teu beijo, só penso no teu beijo Queria esquecer Esse amor pelada puta Bate-bate, me machuca Valgravações O moral de Serrinha Bahia Só penso no teu beijo Só penso no teu beijo Só penso no teu beijo Eu só penso no teu beijo Gravações Sabe o que é perverso? Empurrando o sucesso Sabe que o pai é perverso? Ei! Você fica num было onde... Deixa eu botar meu boneco 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 Tá me chamando de professor Sabina Close, eu sou perverso As vezes eu quero um beijinho, namorado só quero o sexo De fé com muito prazer, na senidade você cai eu quero Tu sabe que o Kika é perverso, sabe que o pai é perverso Sabe que o Kika é perverso, sabe que o Kika é perverso Você fica dando assanhadinha Deixe voltar meu bom décimo, deixe voltar meu bom décimo Pedro Jorge Moural Deixe voltar meu boneco, deixe voltar meu boneco Deixe voltar meu boneco, deixe voltar meu boneco Deixe voltar meu boneco, deixe voltar meu boneco Olha o senhor no paredão Quem tá feliz, quem tá curtindo a Xicabalha Joga a mãozinha pra cima, faz Tira o pé do chão Tira o pé do chão Tá me chamando de professor Sabe que na cama eu sou perfeito Às vezes você quer um beijinho Namorar só quero sexo Me pego com muito prazer Na sanidade você cai, eu quero Sabe que o que é perverso Sabe que o que é perverso Sabe que o pai perverso Você fica toda sem a linha Deixa eu voltar Malgravações Um moral de Serrinha Bahia Deixa eu voltar meu boneco 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 E o gritinho da minha galera faz barulho Se já estamos misturando as meias Dividindo mesmo um edredom No teu guarda-roupa tem minha gaveta Meu banheiro já tem maquiagem e batom Adoro quando corres para me assustar Sou teu herói matador de barato E depois de tudo a gente dá risada Se você já tem a cópia da chave O que eu tô pensando? Eu quero acordar do seu lado toda manhã Com o seu bondinho, um café cruaçando As cópias da gente correndo no quintal Os altos embaixo de todo casamento Quero nós dois bem juntinhos Até ficar bem velhinhos Pegar lá e crochê Até o final eu e você Eu quero acordar do seu lado toda manhã Com o seu bondinho, um café cruaçando As cópias da gente correndo no quintal Os altos embaixo de todo casamento Quero nós dois bem juntinhos Quero nós dois bem juntinhos Até ficar bem velhinhos Com o seu bondinho, um café cruaçando Com o seu bondinho, um café cruaçando Tô indo na tua casa E quando eu te encontrar Essa é a sequência de lá, vizinho É A sua dúvida Tô indo na tua casa Tô indo na tua casa Conversar sem roupa Não dá vontade Eu faço com o jeitinho Com o amor e carinho Nós dois bem juntinhos Nós dois no escurinho O seu corpo suar E você por cima de mim E aí, bebê? E quando eu te encontrar Essa é a sequência de lá, vizinho Vai ser assim, ó No seu corpo suar E você por cima de mim E quando eu te encontrar Essa é a sequência de lá, vizinho Ai! Ai! Já moçando o Kiko, vai! Ai, ai, ai Bora, Fabi! Joga a mãozinha pra cima Tente ver passar assim por mim Não sabe o que é sofrer E tem que ver você Sempre tão linda Com o pé claro O sol do seu olhar Perder você no ar E dar certeza De um amor E me achar Com alguém sem carinho Eu me sinto sozinho E me afogo em sol Tirar o pé do chão Eu nunca acreditei na ilusão De ter você pra mim E me atormenta a previsão Do nosso destino Eu passando o dia de esperar E você sem me notar E quando tudo tiver fim Você vai estar Com alguém sem carinho Terá sempre um espinho Dentro do Cura sai do chão Eu não perfeito O carrinho se treinará Oh, Mãe Juna Oh, Mãe Juna Vem, 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 vem Tira o pé do chão Sei que você já não quer meu amor Eu sei que você já não gosta de mim Eu sei que eu não sou o que você tanto sonhou Mas vou reconquistar o seu amor Todo pula, Viana Pula, 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 vai Pula, pula, vai Oh, Ana Júlia Oh, Ana Júlia Oh, Ana Júlia, Júlia, Júlia Oh, 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 oh Faz barulho, minha nave É sensacional Hoje é toque, ela faz como é que é fora do normal Eu tô na zona de perigo Foi beijando minha boca com a mão na minha nuca Essa bebê provoca a punta dela puxa Vem deslizando, eu tô gostando Ela me pede, não para não, meu bem Vem sentando gostosinho pro pai E vem jogada de... Vem deslizando, eu tô gostando Ela me pede, não para não, meu bem Vem sentando gostosinho pro pai E vem jogada de ladinho Vem deslizando, eu tô gostando Ela me pede, não para não, neném E vem sentando gostosinho pro pai E vem jogada de ladinho É sensacional O jeito que ela faz comigo é fora do normal Eu tô na zona de perigo Foi beijando minha boca com a mão na minha nuca Essa bebê provoca a punta dela puxa Vem deslizando, eu tô gostando Ela me pede, não para não, meu bem Vem sentando gostosinho pro pai E vem jogada de ladinho Vem deslizando, eu tô gostando Ela me pede, não para não, neném E vem sentando gostosinho pro pai E vem jogada de ladinho Joga, jogada Vem deslizando, eu tô gostando Ela me pede, não para não, meu bem Vem sentando gostosinho pro pai E vem jogada de ladinho, neném Eita, delícia Eita, pô Seixicabana, meu rei Melhor repertório do Brasil Mó perfeito, carrinho Olha onde que a gente chegou No lugar Sempre fale, seja o que Deus quiser Se tudo nesse é o tempo e o nosso chegou Aliança no dedão, brilhão, nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que deve, é É Canta aí! Eu e eu Que era amor pra vida inteira Eu e eu A minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui com o Kiko Fica, bebê Eu tinha votado Pedro Jorge Moral Olha onde que a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou Eu sempre fale, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem e tu, minha mulher Se tudo nesse é o tempo e o nosso chegou Aliança no dedão, brilhão, nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que deve, é Canta aí! Eita amor, fica pro que deve, é Canta aí! Canta aí! Eu e você! Eu e você! Eu e você! Eu e você! A minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui com o Kiko Amor Eu tinha montado Cadê o gritinho da minha galera que tá com o meu prefeito? Cadê o carrinho, menino? Vem, 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 vem E falar de amor nunca é demais Quando se ama de verdade A gente se declara Sempre é conha da cara O amor não tem que vai dar Te amo sim, meu amor, beijo Pedro Jorge Moral Meu amor é todo seu Você é minha vida Meu beco sem sair Não tire os seus olhos, ó Deus me Não peço que chorei Que sofri demais Vai esperar dar de cara não, meu amor Amor, amor Você não se for Deus te trouxe de volta pra mim Vai! O nome do meu prefeito é Carrinho, o melhor da região E a guitarrinha quer sucesso, ó Ação do Kiko Chicaba Vem! Vem, 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 vem Como pode ser Pra de alguém Não ser ser Fico desejando nós Gastando mais Quando se apostava e mais Ninguém Peço tanto a Deus Para esquecer Mas só em pedir Me lembrou Pedro Jorge Moral Minha linda flor Meu jasmin Será Meus melhores beijos Seram seus Eu sinto que você É ligada a mim Sempre que estou indo Eu volto atrás Estou entregue a ponto De estar sempre só Esperando sim Ou nunca mais Vem, vem, vem É tão Passa o tempo Sem você Mas pode sim Ser Sim Amado E tudo May dançar Eu quero dançar com você Dançar com você Eu quero dançar com você Pode morrer Eu quero dançar com você Eu quero dançar com você Dançar com você Eu quero dançar com você Vai pra frente aí Dançar com você Seu nome, telefone, na minha agenda eu apaguei Trampista e na minha luz Não sei se você tem alguém, mas agora é minha vez Ninguém ama tanto tempo e fica se ligar ao médico Só tá desse jeito, você fez amor com alguém Não merece meu respeito, você sabe o que te deu Já nem sei se me fez tão bem Especar o celular Amazenar Uau, gravações! Empurrando o sucesso! Eu quero dançar com você Ligue a cobra, vou aceitar Não vou brigar, vou atender Tá no orelhão, é só discar Não finge que já me esqueceu Sabe de cor, meu celular Não finge que você perdeu Pedro Jorge Moral Eu não sou mais criança pra brincar de droga Diz aonde você está Não importa se você mora aqui perto ou bem longe Eu atento Já mandei mensagem pra lembrar que nada tá aqui hoje Faço um ano sem ficar Só ligar a cobra, ligar pro meu celular É só mandar algum sinal dizendo que isso vai... É só mandar algum sinal dizendo que isso vai... Val Gravações Um moral de Serrinha Bahia Tem mais um sucesso, do Kiko Parecia tempestade dando raio que brotou Soca com carinho, soca com carinho Soca com carinho, soca com carinho Soca com carinho, soca com carinho Ela fez bronze de fitinha, olha que filha dança a farra Ela fez bronze de fitinha, olha que filha dança a farra Vai entrar na vara, senta na vara, vai entrar na vara Pedro Jorge Mural Chama o Kikão, vai! Rebola gostosinho, vai! Sete, sete, na som do Kiko Vai rebolando gostosinho pra mim Eu tô chapado, já volei o fininho No espelhado vai sentar gostosinho Senta com força, sentado no macete O Kiko lança pra ela, essa terra é assim Parecia tempestade dando raio que brotou Soca com carinho, soca com carinho Soca com carinho, soca com carinho Ela fez bronze de fitinha, olha que filantra safada Vai entrar na vara, vai sentar na vara Vai entrar na vara, vai sentar na vara Cadaca, 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 cadaca do amor Tem sonho para alguém, vem cá do pão Cadaca, 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 cadaca do amor Vai no carnaval do Maranhão Soca com carinho, soca com amor Tem sucesso aqui pra você, vai pai Obrigado por assistir Obrigado por assistir